Bonito Marlos, salve para o São Luís do Maranhão, expectativa na Lander atualizada, porém o Mestre Bill já soltou que nem a cor vai mudar. Cara, então, é que nem eu falei no vídeo, tá? Eu acredito que a Yamaha vai surpreender, tá? Tem uma margem de erro aí, beleza? Tem uma margem de erro, tanto pra cá quanto pra lá, porque... Foi falado também que a N-Max, se eu não me engano, ia ganhar até caixa de som, e não ganhou, não ganhou, não teve atualizações. Então, tipo assim, todo mundo é suscetível a erro, entendeu? Eu, é que nem eu falei pra vocês, o projeto tá pronto, cara, o projeto tá pronto, pode ser que não soltem esse ano, pode soltar ano que vem, mas que já tá pronto, tá? Gente, um projeto de uma moto demora de dois a três anos de elaboração, entendeu? Aí depois tem todo o processo de homologação. Cara, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Então, eu acredito sim, eu acredito sim que vai mudar, pode ser que não mude agora, mas vai mudar. Vai mudar porque, gente, a Lander não se sustenta... Gente, a Lander não se sustenta mais desse jeito, escuta o que eu tô falando pra vocês. Escuta. Vocês acham que eu tô falando demais? Veja os comentários dos vídeos, veja o comentário do último vídeo que eu fiz. Olhem lá, o último comentário que eu fiz, que eu falei, Lander 2004 tá pronta. Veja o comentário da galera, todo mundo falando, se não atualizar, não vai vender. Se não atualizar, vai ficar pra trás, entendeu? A Yamaha sabe disso, gente. A Yamaha sabe disso. Sabe quando... Gente, olha aqui pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia. O motor, motor durável, certo? O motor tem uma qualidade top. É um motor que supri todas as necessidades sem dificuldade. Mas é um motor que já deu, cara. Já deu. Já deu, velho. É um motor... Ah, galera, os caras que é fã da moto, eu entendo, né? Que eles não querem que mude. Mas a moto, o motor já deu, velho. Cinco marchas, não se sustenta mais. Não tem como esse motor continuar fazendo a Lander e ganhar no mercado. Se a Yamaha não inovar, ela vai rodar. Vai perder porcentagem. Toda porcentagem que ela levou anos pra conseguir dar ronda agora, vai perder de novo. O mercado necessita de mudança. Não pode. Isso, o motor... Ah, o motor é confiável. Ah, o motor é isso, o motor é aquilo. Beleza, mas como é que o a Lander compete com uma Saara? Aí, hoje eu vi o vídeo de um cidadão também falando que a Lander tá bem mais barata que uma Saara. Gente, pelo amor de Deus, cara. Uau, eu vejo essas coisas, eu fico inconformado, cara, às vezes com alguma coisa que eu vejo. Porque são pessoas que têm um certo grau de influência. Entendeu? São pessoas influentes, cara. Que às vezes... Sabe? Fala umas coisas assim que... Meu Deus do céu. Como é que a Lander tá bem mais barata que a Saara? Tem Lander... Lander 30 mil, 32 mil. Lander, gente. Lander. 32 mil, Lander. Pelo amor de Deus. A Lander, de onde é que tá? Vale 32 mil? Pô, 30 mil? Ah, você tá de sacanagem comigo, velho. Como é que faz? Vocês lembram, um tempo atrás, que eu falei que o mercado de mótua tava escorregando. Oi? A gente já tá vendo o que tá acontecendo. Ah, Marlos, você prevê o futuro... Não. Cara, é só analisar os números. Os números entregam tudo, gente. Entendeu? Por isso que eu gosto de apresentar dados da Fina Brava. Eu gosto de apresentar matérias. Gosto de apresentar minhas fontes. Minhas fontes ali que eu uso na internet. Porque assim, eu tenho embasamento pra falar pra vocês. Eu mostro matéria de site, eu mostro dados da Fina Brava, eu mostro emplacamentos, eu mostro venda, eu mostro aquilo. E eu já venho falando isso, ó. Há um tempo já. O mercado de mótua tá escorregando. O mercado de mótua tá indo pra um rumo que daqui a um tempo vai ser irreversível. Se nada for feito por conta do consumidor. Se aceitar pagar valores abusivos... Gente, 32 mil numa Lander. 30 mil... Vocês estão achando que eu tô falando demais? Eu vou abrir aqui o WebMotos. Vem cá. Dá uma olhada nisso aqui. Tá? Eu coloquei o maior preço por menor. Vem comigo aqui. Vem comigo. Vocês estão vendo aqui? É o preço das Lander. Das Lander? Então, gente, eu posso ver que a Lander... Do jeito que ela tá, 2023, ela tá cara. Um pouco mais... Bem mais barata que Saara. Você tá de sacanagem, velho. Onde que uma moto... Não tem raios nessa moto que vale os 30,5. Não tem. Não tem raios nessa moto que vale os 30,5. Essa moto aqui tá fora de constatação pra muita gente. Os números de emplacamentos caindo cada vez mais mostram exatamente a euforia do mercado com relação aos modelos. O preço... O valor do preço... Atrelado ao... Custo-benefício da moto... Não bate. E é por isso que eu falo pra vocês. Quando você vê uma pessoa falando... Não... Não tem... Meu Deus do céu, gente. Eu falo mesmo assim. Você sabe... Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não preciso ser... Sem nocação com ninguém. Eu consigo passar uma mensagem. Consigo passar uma mensagem sem... Sabe... Denegrir mais de ninguém. Sem atacar ninguém. Sem... Principalmente quem me assiste. Mas quando a gente vê uma parada dessa... A gente vê... Que... Nós estamos em mausanações. Eu cheguei a ver uma alanda que custa 31 mil reais. Essa daqui que tá no web mostra 30,5. Mas já me mandaram... Já me mandaram fotos falando... Né? Que... Já acharam um alanda 32 mil, gente. Será que é só eu que bebo? Vai com Deus. Vai com Deus. Olha o guardinha. Olha o guardinha. Não é possível que é só eu que tô bebendo. Na verdade. Porra. 30 mil no alanda é aí, meu amigo. É pra... Dar tapa na cara de leão. Porra. Daqui a pouco tá todo mundo dando tapa na cara de leão. Tá todo mundo doido. Todo mundo tacando pedra em avião. Saara. 38 mil em algumas cidades. Ô, povo lá, velho. Vocês vão ver. Se tá caro, é porque não tem moto pra entregar? Não é porque tem moto pra entregar, não. Preço já era assim, ó. Antes. Não é porque não tem moto pra entregar. Para com isso, meu filho. Acorda pra vida. Você não tem mais idade pra ficar falando isso aí, não. Tá na hora, gente. Vocês vão ver. Daqui a um tempo... O mercado de motos... Ele não vai ter espaço pra... Ficar em cima do muro. Você vai ter que falar, não. Tá. É assim, assim, assado. Tá inflacionado e acabou. Não tem pra onde ir. Tá inflacionado, meu amigo. Acabou. E o que eu vim falando pra vocês já tem... Quanto tempo faz? Quem acompanha as lives aí direto? A galera que acompanha a live aí direto sabe do que eu tô falando. Eu sempre venho falando pra vocês. Gente, o mercado de motos vai descarrilhar. Olha pra onde tá indo os preços, cara. E a galera tá comprando. A Honda, mês passado, emplacou 100 mil motos. 100 mil motos. E dessas 100 mil motos, uns 80% devem ter saído num preço inflacionado. Então, o mercado de motos tá descarrilhando, gente. Tá descarrilhando. Tá. Ah, mas... Então, você... Não. Eu só tô causando a reflexão aqui pra vocês. Eu falo pra vocês. Porque a gente aqui tá trocando uma ideia. Mas... Você sabe. Você sabe que faz sentido o que eu tô falando, né? Você sabe disso. Então, é complicado, gente. É difícil. Difícil. Vamos esperar o que Kayamar vai fazer. A minha expectativa na Lander é essa. Entendeu? A minha expectativa na Lander é essa. Fiz até um vídeo atrás. Não volto atrás de uma palavra do que eu falei. Não volto. Entendeu? Independente se fez vídeo depois. Fez vídeo antes. Pessoas também erram. Do mesmo jeito que... Onde você viu também o... Falando a respeito. Também já... Já teve. Erros. Então, faz parte do jogo. Eu não volto atrás de uma palavra que eu falei. Aí, pra mim, a Yamaha vai sim surpreender. Tá? Com o projeto da Nova Lander. Porque ela... Gente, tem que mudar, cara. Tem que mudar. Saara tá aí full LED. Melançando de alumínio. Outra moto. Põe uma Saara perto da... Põe essa Saara. Essa. Do lado da Lander. Compara as duas. Acabou. Ah, mano. Mas a Saara é muito mais cara que a Lander. Pô. A Lander tá 30 mil. Você... Eu. Olha assim. Sem brincadeira. Se eu não tivesse informação de nada. Pra mim, só existisse Yamaha e Honda. Ambas as duas, pra mim, é empresa top. Só um exemplo. Eu vou na loja. E do lado... Porque aqui na minha cidade tem, viu? Uma loja da Yamaha e uma da Honda. Uma do lado da outra. Eu vou na loja. Vejo a Lander. A 30 mil reais. O que que eu faço? Beleza. Agora eu vou ali na Honda. Vou ver a Saara. A mais básica. Básica. Né? A mais de entrada. Que é a que eu gostei mais. A preta. 33,5. Aí você compara a ficha técnica, meu parceiro. Tá de brincadeira. Não tem comparação. Mesmo que a outra é 3 mil reais a mais que a Lander. É melhor. Pega a ficha técnica. Essas horas a gente tem que deixar de ser... Yamaheiro e ver. A Saara é melhor que a Lander. Na questão da ficha técnica. Só que a Lander é 30 mil. Pelo amor de Deus. Aí não tem... Aí é pra lascar. Né? Pra lascar mesmo. Mas comenta aí. Comenta aí pra nós aí que eu quero saber a opinião de você. Fechou, meu querido? É nóis.